Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Francielle Vitória e atualmente eu estou aqui em Portugal. E no vídeo de hoje é um vídeo bem legal, irei turistar a vários lugares e levarei você junto comigo. Então se você quer conhecer, continue assistindo o vídeo. Mas antes disso, deixe seu like para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreve e ative as notificações para assim que eu passar um vídeo você já ir assistir e ajudar para o crescimento do canal. Então é isso, quero o louco começar o vídeo, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Então gente, hoje, terça-feira, 3 de janeiro de 2023, estou aqui nessa praça linda, maravilhosa, com energia sensacional, de paz, tranquilidade. Pessoas turistando, pessoas lendo um livro, escutando uma música, admirando essa beleza natural dessa praça, essa praça incrível. Estou aqui para poder mostrar para vocês um dia de turismo comigo em alguns lugares que eu irei visitar. Esse é o primeiro ponto turístico que eu estou visitando, que é a Rotunda da Boa Vista. É uma praça com um significado muito importante, tem uma história muito importante que eu estarei contando agora em seguida para vocês. Eu estava gravando bem aqui, e ali é a estátua da Rotunda da Boa Vista. Como vocês podem ver, várias pessoas aqui passeando, turistando, conhecendo a Rotunda. Alguns casais logo ali, todo mundo na tranquilidade, na segurança, admirando essa beleza aqui de Portugal. Monumento que possui exatamente 45 metros de altura, é rodeado de grupos escultóricos. O monumento representa a vitória do exército luso-britânico, apoiado pela população portuense, sobre as invasões napoleônicas nas guerras peninsulares. Um arco do triunfo. Estão na moda à época, inovaram e optaram por um leão e uma águia bem na ponta, em cima, lá dos 45 metros. Estes mesmos simbolizam a força e determinação do exército luso-britânico. Estão na moda à época, em cima, lá dos 45 metros. Então, gente, como vocês podem perceber, muitas pessoas passando aqui no fundo, está passando na minha frente, passeando pela praça com o cachorro, com crianças, pessoas idosas, casais turistando. As pessoas estão aproveitando esse dia ensolarado, inclusive hoje está bem frio e está com o sol bem maravilhoso. Um ótimo dia para poder turistar, para poder gravar. E as pessoas estão aproveitando isso, inclusive eu. Além dessa praça, além dessa história que eu contei para vocês, um outro lugar incrível no final do dia, que é a Ponte Dom Luís, onde tem um pôr do sol lindo. E logo perto da Ponte Dom Luís tem um Jardim do Morro, onde ficam muitas pessoas para poder ver esse espetáculo, que é o pôr do sol aqui do Porto. Então, continue assistindo o vídeo que tem muita coisa legal. A sensação de estar aqui, neste momento, é uma sensação de segurança. Tem muitas pessoas aqui, muitas pessoas andando, turistando. Estou aqui fazendo essa gravação, então a sensação de segurança que eu tenho quando estou aqui pelas ruas, pelos lugares de Portugal e principalmente em alguns pontos específicos. Agora eu estou aqui na Casa da Música, é um ponto bem turístico aqui também. Estarei contando a história aqui para vocês. Logo aqui à frente tem a praça, onde eu estava, com a estátua. E logo na frente, no caso na frente da praça, tem a Casa da Música. A Casa da Música é a principal sala de espetáculos do norte de Portugal e é já considerado um dos edifícios mais emblemáticos da arquitetura contemporânea portuense. Trata-se de um edifício inovador do ponto de vista da arquitetura e da engenharia, configurando-se em termos formais com um poliedro assimétrico. Bem-vindos a este espetáculo acontecido na Ponte do Luiz, em cima do Rio Douro. Um espetáculo do Porto Sol mais lindo aqui de Porto, em Portugal. Tchau! 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 E neste vídeo de hoje eu quis mostrar para vocês, né, alguns pontos turísticos e também a minha experiência nesses momentos, a minha vivência nesses momentos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar. E também para você fazer parte deste canal, que eu tenho um projeto lindo, incrível para este canal. Tenho certeza que se você se inscrever e for acompanhar, você vai amar. Estarei sempre gravando vídeos de viagens, vlogs, conhecendo Portugal, conhecendo Porto. Se você quer ver tudo isso de perto, se inscreve e ative as notificações para você não perder nenhum desses vídeos. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo!